E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreve aí, beleza galinha? Estou aqui com mais um vídeo de Austatua e Defensa no canal, estou trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês Galerinha, hoje eu estou trazendo aqui um novo código que lançaram aqui no Austatua e Defensa Esse novo código vai te dar muito Stardust, é, basicamente e praticamente vai te dar muito Stardust E claro, vou estar trazendo todos os códigos ativos, então já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal Ativar o sininho pra estar trazendo aí mais vídeo top pra vocês Vocês sabem que o Stardust aí está acabando, se encerrando, falta só 81 dias, 23 horas e 22 minutos Pra você não conseguir, pra dar em Dead, né? Aí você não vai poder conseguir a Emy, 7 estrelas e também o Eren, né? E aqui também no Banner Z tem vários personagens novos que saíram aí, não é esse Zero Mas vários personagens novos aí que lançaram aí, Demon Slay e vários outros personagens, beleza? Mas esse novo código, vocês precisam fazer um negócio Você vai no grupo do Discord dele Eu vou explicar aqui, ó Vou colocar aqui no chat aqui, pra vocês entenderem E depois vou colocar em 7x aqui os códigos Aqui eu vou explicar o porquê vocês tem que fazer isso pra usar o código, beleza? É meio complicadinho, pra se liga de passar, gente Você só pode usar o código se conseguir um título no jogo de roleta de anime Que tem a raridade superior a 1, de 1 a 50 mais ou menos Ou superior Então pra usar esse código, o código funcionar Eu não sei se dá muito Stardust, eu vou passar esse código aqui pra vocês agora, beleza? Então o link do jogo que vocês precisam entrar vai estar na descrição do vídeo Pra vocês entrarem e aí vocês roletarem e vocês com certeza vão usar esse código, beleza? Ok, galerinha, ó O código é esse aqui, ó É anime É roletete1 Então esse é o novo código que saiu Só que esse código só vai funcionar se você entrar no jogo Então o anime é roletete1 Então o nome do código é o nome do jogo Então vocês tem que ir lá e conseguir uma classificação boa Pra o código estar funcionando, beleza? Clicou nele Usou, foi lá no jogo Entrou no jogo Deixou o like Comentou Quer dizer, deixou o like? Não Deixou o like, né? No jogo Lá na descrição do jogo do Roblox E aí esse código vai estar funcionando perfeitamente, beleza? Então vamos lá, mais um código Beleza Já usaram esse código aí Se não estiver funcionando Como eu falei pra vocês Entrar no jogo lá Que o link do jogo vai estar na descrição aí do vídeo E aí você vai conseguir estar funcionando esse código Coloca o código também Thank you for 6bvisits Thank you for 6bvisits Esse código vai te dar 475 Stardust E 9 mil gemas Aí, 9 mil gemas Aí vocês ficam toda hora olhando aqui no banner Z Pra vocês pegarem os personagens que vocês faltam No caso, eu só preciso de alguns personagens novos Que aconteceram na atualização Beleza, gente? Ó, dicas importantes aí Você fazer muito o Star Pass Fazer também o ticket aí Todo diariamente Em 9 e 9 horas da noite Atualiza o ticket E aí vocês conseguem muito XP Pra evoluir seus personagens Tá vendo aí? Usou o thank you for 6bvisits E ganhou 475 Stardust E 9 mil gemas Vamos usar mais outros Usa o código aqui também, ó 24 horas update 24 horas update Então 24 horas update É o código que vai te dar outro personagem aí Então vocês vão ganhar outros personagens E também vai, claro, te ajudar demais Dicas importantes de como vocês conseguirem personagens de sete estrelas E fazer personagens de sete estrelas Facilmente, gente, ó Vocês só precisam ter muitas Stardust Que no caso vocês conseguem fazendo É, muita Tower Mode Fazendo também multi-ticket Fazendo multi-ticket Não, multi-startpass Fazendo também É, usando os códigos Claro, obviamente E também Eu queria te dar uma dica importante Dando, é Prestige Dando prestige no primeiro mundo Então é importante dizer pra vocês Que só pode dar um É, um prestige É, provavelmente E aí vocês dando prestige Você vai estar conseguindo Claro, vai diminuir os levels Mas vai conseguir muito Stardust Muito capoeira que chama, né E aí Outra dica que eu digo pra vocês Pra conseguir os personagens de sete estrelas Que no caso Se vocês quiserem aí E fazer eles Se você não tiver amigo Nem tiver coisa Você entra no grupo do Discord Lá do Roblox Deles No grupo do Discord É, no grupo do Discord Do Fruit No caso Do All Statue É Defense Você entra no grupo do Discord E lá tem É, o NIT Evolution E aí você entra lá É, que é no caso É onde você evolui Os, com os gringos Né, no caso Praticamente Vocês evoluindo com os gringos Vai ser mais fácil Por quê? Porque os gringos Sempre fazem Tal, tal, tal raid Eu quero fazer a raid do Love Quero fazer a raid do Do personagem aí Que eu peguei É, quero fazer a raid aqui também Do da Amy Não, a Amy não precisa Porque aí me faz no Star Pest Quero fazer aqui a raid do É, vamos dizer que é do Love Beleza Fazer a raid Do Ameliodas Ok Fazer a raid do Tanjiro Ok Aí você só precisa Entrar no grupo Do Discord aí Do All Statue É, se entrando lá Você vai ver muitos gringos aí Fazendo a raid Que você queira No caso Goku Instetivo E vários outros Beleza? Então é isso gente Como eu disse pra vocês Tem várias dicas importantes Eu tenho que estar fazendo aí Os tickets aí Eu preciso estar pegando Os outros personagens Eu preciso E também vai vir um evento Páscoa aí Vai vir um evento De Páscoa Beleza? E aí você vai Tá vendo a raid do Love Me ajuda a chegar A 300 segundos Aí faz a raid do Love E aí vai sensacionalmente Beleza? Muita gente precisa aí Do Pulse E aí que tá vendo Do Lucy E se vocês quiserem Ajuda gente Eu vou estar ajudando Todos vocês aí É só comentar nos comentários Vai ter o sorteio ainda Desse personagem Ainda que não teve Porque tem que ter Bater Os votos Como eu sempre falo Porque assim Desse personagem Aqui é 3W Ok Aplicar Tá vendo? É Esses personagens aqui Que eu falo É o Tá vendo? Só sério Coelho Tem esse aqui Só série Kyle River É o Toji Que é o Reviver É um personagem Muito top A galerinha Quer muito Que ele é 0,2 Segundo por ataque E no caso Eu vou clicar aqui E no caso eu vou clicar aqui Fechar aqui Vou colocar um cadeadinho Nenhum Colocar selecionar XPX Pronto Clicar Feed E claro Eu vou colocar um No máximo Porque no caso Um Pronto Ok Cancelar Ok Vou só cancelar Depois eu faço isso Porque assim Esses personagens aí Essa série Killer Só que o Reviver É muito melhor Ó A diferença Ó Esse aqui Tá vendo? Ó Isso aqui Ó Habilidade Ó Só que ó Então é Multilate Legendário E é uns personagens Que ajuda demais Então Comenta nos comentários Hashtag Eu Quero E o seu link Do Roblox Hashtag Eu quero Se debater a meta De Vou diminuir De 10 likes Eu vou De 10 Likes Não De 10 10 votos Aí tipo Hashtag Eu Dez pessoas Voltar Eu vou estar Trazendo O sorteio No próximo vídeo Beleza? Então é isso Deixa o like Compartilha Se inscreve O canal Ativista Ativa o sininho E valeu E awayu E ativa o sininho